Eu preciso de paz. Você tem sentido falta de paz? Sabe assim, as coisas da vida têm afetado o teu coração? Hoje o Senhor vem falar pra nós, pra cada um de nós, que quer ouvir a sua palavra e receber a paz que só Ele tem pra dar. Só Ele tem a paz verdadeira. Vem comigo? Vem ouvir o que Deus vai falar ao teu coração. Avante! Deixe agora o seu like carinhoso. Vamos levar Jesus a todos. Compartilhe essa graça da paz. Meu Deus, o mundo precisa de paz. Minha amada, meu amado, exército de Deus, compartilha com força, com muito amor. Manda nos grupos de WhatsApp, nos contatos, lista de transmissão. Você é luz que leva Jesus, que coisa linda. Sempre dá um jeito de levar nosso Senhor e Ele honra. Posta nas suas redes sociais, lá no Facebook. Tá bom? Vamos levar Jesus a todos. A paz que só Ele dá. E aqui nos comentários diz, escreve, Eu tomo posse da paz. Eu tomo posse da paz. Avante! É Bíblia na mão e inimigo no chão. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, No capítulo 12, dos versículos de 13 a 21. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fala, Deus, que tua serva, teu servo, te escuta. Avante, família. Escuta com seu coração. O Senhor diz assim, Alguém do meio da multidão disse a Jesus, Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo? Ele respondeu, Homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse-lhes, Atenção! Guardai-vos de todo tipo de ganância, Pois a vida de alguém não consiste na abundância de suas posses. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita, E ele ponderava consigo mesmo, O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu, Já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Vou guardar nele todo o meu trigo junto com os meus bens. Então direi a mim mesmo, Minha alma, tens uma boa reserva para muitos anos? Descansa, come, bebe, diverte-te. Deus, porém, lhe disse, Insensato! Ainda nesta noite vão tomar a tua vida, E o que acumulastes, para quem será? Assim acontece a quem a junta tesouros para si mesmo, Mas não se torna rico diante de Deus. Eis a palavra da salvação, Glória a vós, Senhor! Aninha, O que tem a ver essa palavra de hoje com a paz? Pode ser que você esteja se perguntando isso. E tem tudo, Tudo a ver, minha amada, meu amado. Reflita comigo, A aflição é como uma prisão para a alma. É como se a nossa alma, Ela estivesse sendo sufocada, Sabe? Por algo, Sobre uma situação, Que a gente parece não ter controle. Parece. Mas a gente tem, Tem sim. Para que a nossa alma saia dessa prisão, É preciso que ela esteja leve. Sabe? Um pássaro não se preocupa com areia movediça? Ele voa. E por que ele voa? Porque tem asas? Não. Antes de tudo, Porque ele é leve. Oh, Glória a Deus! Leve! Tire da sua vida aquilo que te traz um peso desnecessário. Sabe? Pare de acumular o que você nem vai usar. Não caia na armadilha de achar que precisa De coisas que você não pode comprar. Para mostrar para pessoas que não te amam, Uma pessoa que você não é. Isso é um peso para a tua alma. Só Deus é e basta. Só Deus basta. Só Deus traz paz. A maior riqueza que a gente possa ter é essa paz. E aí tantas vezes acaba a gente se desviando do propósito, Do plano de Deus. Nos colocando em tantos entulhos e situações e complicações. E isso vai nos distanciando daquele que verdadeiramente nos traz paz. Porque só junto de Deus tem paz. Porque só junto de Deus tem paz. Experimenta, sabe? Quero te fazer esse convite. E no teu guarda-roupas, E doar aquilo que você sabe que deve ser doado. Coragem, a paz vem da coragem de ser de Deus. Me lembro de São Francisco de Assis, amado. O santo da paz, do bem. E ele diz, Se você tem algo dentro de casa que já passa de três meses que você não utiliza, Aquilo não te pertence mais. Perceba, três meses você nem sentiu falta. É porque aquilo não é mais seu. Mas deve ser doado a quem tanto necessita. E aquilo que pra você muitas vezes não serve mais pro outro, Será tudo que ele tem. Tudo. Muito obrigada, amado São Francisco de Assis, Que soube esquecer de si pra lembrar do outro. Nos ajude A ter essa coragem De viver esse amor e essa paz. Faça essa oração agora. Põe a mão no teu coração e diga de verdade, Diga, meu Deus, Me transforma mais e mais. Eu quero ter paz nessa vida. Me ajuda A tornar leve a minha alma. Livra-me do pecado. Livra-me do ego. Livra-me do acúmulo, sabe? Da ganância, Senhor. Pois a paz que vem de ti vale muito mais Que toda a riqueza desse mundo. Toda. Tu é a minha maior riqueza, Senhor. E que eu seja feliz, Transbordando na vida do outro. Em teu santo nome. Amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos Em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Oh, minha amada, meu amado. Como Deus é bom, né? Que Pai só Ele pode nos dar. Que grande graça, meu Deus. Eu quero te pedir uma coisa Que Deus coloca no meu coração agora. Se você tem sido tocado, sabe? Impactado. Se Deus tem feito na tua vida Através da oração profética. Desse estudo da palavra de Deus, sabe? Diariamente, com a meditação, com o rema, com o foco Que precisa ser transformado naquele dia. Porque toda oração, ela só é verdadeira Quando transforma a nossa vida. Faça uma experiência de amor a Jesus E envie o seu testemunho. Vou deixar aqui o endereço do testemunho Do Exército de Deus E seja aquele, aquela Que voltou pra agradecer A transformação Através da palavra de Deus. Você vai honrar nosso Senhor E Ele te honra. Amém? Nesse momento Levemos essa paz que só Jesus dá Compartilhe com todos, sem exceção Sim, você é luz que leva Jesus Só tem essa opção pra gente Compartilhe Poste nas redes sociais Manda lá nos grupos de WhatsApp Deixe o seu like carinhoso Vamos levar Jesus a todos E uma coisa muito importante Se inscreve aqui no canal É gratuito, ó Nesse botãozinho vermelho Ativa o sino, tá bom? E todas as notificações nos três pontinhos Porque assim você não perde nada, tá? Você vai ser avisado pelo YouTube E seja membro aqui do canal E assim nos ajude a evangelizar E lógico, a gente se encontra De segunda a sexta-feira Às 12h30, ao vivo E de segunda a quinta-feira Às 19h, ao vivo Na presença de Nosso Senhor No nosso amado grupo de oração Exército de Deus Ele agindo poderosamente No meio de nós Nesse outubro das rosas É muita graça A gente tá te esperando, tá? E Deus também Beijo no seu coração A paz, minha amada e meu amado